Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Vacina chinesa começa a ser testada em São Paulo e Anvisa autoriza testes para outras duas novas vacinas. E presidente do STF suspende buscas no gabinete do senador José Serra. Agora, no Jornal da Record. A Anvisa autorizou a realização de testes clínicos com duas novas vacinas contra a Covid-19. A Tainá Falcão tem as informações. Oi, Tainá. Oi, Camila. Boa tarde. Estudos preliminares já indicaram resultados promissores. Essas duas vacinas são desenvolvidas por empresas dos Estados Unidos e da Alemanha e vão ser testadas em 5 mil pessoas aqui de São Paulo, no caso do Brasil, e também na Bahia. Outras duas vacinas estão em fase de análise aqui no Brasil, a de Oxford, na Inglaterra, e uma chinesa em parceria com o Instituto Butantan, que, aliás, começou a ser testada hoje. Se tudo ocorrer bem, a gente deve ter uma boa notícia, ou seja, uma vacina para os brasileiros, já no início do próximo ano. Camila. Obrigada, Tainá. A Prefeitura do Rio de Janeiro começou hoje uma operação contra a Covid-19. A Renata Loures explica isso pra gente, né, Renata? Boa tarde. Oi, Camila. Boa tarde pra você. Boa tarde também pra quem tá acompanhando a gente. O primeiro ponto da ação foi aqui na Central do Brasil, porque o foco é evitar as aglomerações. Os guardas municipais distribuíram máscaras e os garis fizeram a limpeza aqui do entorno. A fiscalização também atuou contra o estacionamento irregular. Também teve uma ação de acolhimento à população em situação de rua, que tá mais exposta ao contágio. Camila. Obrigada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a ação de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, em Brasília, e de lá o Alessandro Saturno tem os detalhes. Né, Saturno? Boa tarde. Oi, Camila. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. O ministro Dias Toffoli, ele atendeu a um pedido da mesa do Senado. Na liminar, ele disse que é difícil separar o que está ligado à atual atividade do senador com os objetivos da investigação. O mandado, ele faz parte da operação que apura um suposto esquema de Caixa 2 na campanha de Serra ao Senado, em 2014. Volto com você, Camila. Obrigada, Saturno. E a senadora do Pelo Maranhão, Elisiane Gama, é a convidada de hoje do JR Entrevista, às 10h30 da noite. Você acompanha o JR Entrevista na Record News, no r7.com e nas redes sociais da Record TV. E empresários do ramo de pedras preciosas foram alvo de uma operação da Polícia Federal no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Na casa de um dos empresários, a polícia encontrou uma mala com cerca de um milhão de reais em dinheiro e diamantes. De acordo com as investigações, os suspeitos teriam sonegado 60 milhões de reais em impostos, através de transferências para o exterior e uso de empresas de fachada. E o monitoramento da nuvem de gafanhotos na Argentina indica uma nova direção. Onde estão esses gafanhotos, afinal de contas, Paloma Poeta? Boa tarde. Oi, Camila. Muito boa tarde para ti e para todo mundo que nos acompanha. Essa nuvem de gafanhotos está a cerca de 110 quilômetros do Rio Grande do Sul. Só que mesmo com o aumento das temperaturas no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia aponta que os ventos estão soprando no sentido norte-sul. Com isso, a provável direção da nuvem de gafanhotos seria o Uruguai e não o Brasil. Ainda assim, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento segue monitorando a nuvem de gafanhotos, assim como o Manitora, a outra nuvem de insetos que está no Paraguai. Camila. Obrigada, Paloma. E nos Estados Unidos, uma mulher doou um prêmio da loteria para um policial. Mesmo desempregada por causa da pandemia e praticamente sem saldo no banco, Chitara Sims doou cerca de R$ 520 para um policial, baleado e internado no Mutei. Sensibilizada, a polícia do estado do Kansas iniciou uma campanha e já conseguiu arrecadar mais de R$ 60 mil para ela. Em Paris, o famoso Rio Sena virou um cinema a céu aberto. Olha só que legal. Os franceses agora podem assistir filmes dentro de barcos com capacidade para até seis pessoas. E quem não conseguir lugar, acompanha os filmes em espreguiçadeiras posicionadas às margens do rio. Que maravilha. E chega ao fim essa edição. Fique agora com Cidade Alerta. Bom fim de tarde e a gente se vê amanhã.